Caçadores de Tesouros Episódio de hoje, O Poder da Natureza Ah, não acredito, Lucas acorda Lucas, mas é o irresponsável, Lucas acorda Oi amor, nossa, sentei nessa cadeira e cochilei Você perdeu a reunião com o diretor? Ah, reunião com o diretor Meu Deus do céu, ele deve estar muito bravo comigo Nossa, ele vai me matar, mas... Ele falou alguma coisa, amor? Meu Deus do céu, ele falou alguma coisa Ele falou, porque ele me acaria em uma reunião pra não falar nada? Não, mas ele falou alguma coisa de mim, ele tá bravo comigo Ele deve fazer alguma coisa? Eu não tava bravo, mas é porque eu tava lá, então eu aposiguei as coisas Falei que você tava ocupado, não que você tava dormindo aqui na outra sala Que bom que eu não ouviu o seu rumo Você sempre me salva, amor, nossa, obrigado Mas o que ele falou? Me põe a par da situação A gente vai sair numa nova missão Numa nova missão Agora a gente vai pra África de novo Pra África? Nossa, quanto tempo, eu lembro da nossa última missão lá Foi bem divertido Mas o que a gente vai fazer lá na África? A gente vai voltar naquela tribo dos Padung Ah, tribo dos Padung Eles estão tendo vários nativos, estão sumindo de lá Sim Eles suspeitam que seja uma nova relíquia Uma nova relíquia mágica? Isso, eles suspeitam que seja aquele báculo perdido da tribo deles Entendi Então a gente vai ter que ir lá investigar É a única forma Entendi Mas quanto que a gente parte? Quanto antes O diretor contratou o Wilson A gente precisa conhecer ele É ele que vai levar a gente até lá Ele tá no porto? Ele tá no porto Vamos até ele então Vamos África Aqui estamos nós de novo Quanto tempo Ah Bom, Wilson Nós vamos dar uma olhada na vila lá Fique aqui cuidando das nossas coisas, tá bom? Provavelmente a gente vai passar a noite na vila Então se você quiser usar a cabininha pra dormir Pode ficar à vontade, meu querido Vamos, amor Vamos, tchau Wilson Até mais tarde Wilson, o bom do Wilson é que é isso Ele cuida do nosso navio Ele é um cara muito gente boa, né? Foi muito bom o museu ter contratado ele É, o museu ter contratado ele foi muito bom Amor, tem só uma questão E eu não faço a menor ideia de como me comunicar com eles Da última vez que a gente teve aqui na África Foi um problemão Porque eu não conseguia conversar com eles E quase queria uma confusão danada, lembra? Eu lembro Mas é, eu peguei Desde aquela época Eu peguei e estudei um pouquinho Sobre os livros da linguagem deles, né? E eu consegui até que aprender um pouquinho Hoje eu vou conseguir me comunicar com o Pajun De uma forma Pajun? É o líder? Você conversa com o Pajun então, amor E eu vou ficar aqui dando uma olhada Ver se eu encontro alguma pista Eu encontro alguma coisa, tá bom? Claro, eu vou Vai lá falar com ele Vamos lá, porque a gente precisa descobrir as coisas com ele Nossa, tá cheio de guarda essa vila Eles realmente devem estar com muito medo Do que tá acontecendo Olha isso Tudo protegido O pessoal tá na sua casa com medo Mas parece que tem tão pouca gente na vila Que estranho Tô vendo nada de suspeito além disso Muitas casas vazias Isso é muito estranho Lucas Oi, oi amor Você terminou de falar com ele? Conseguiu alguma informação útil? Ele falou alguma coisa? Me conte, vai até tô meio curioso Porque essa vila, eles tão muito protegidos Tá cheio de guardas Mas como você pode ver Tem pouca gente aqui Parece que essa vila tinha mais moradores Então ele tem uma explicação muito boa pra isso Mas muito estranha também Tá Ele me contou que faz algumas luas Que um nativo desapareceu Aqui dessa tribo mesmo Ele gostava muito de ficar no rio Pegando tesouros Procurando coisinhas Preciosas, digamos assim Espertinho Aí ele desapareceu do nada Sumiu Entendi Só que o mais estranho é que depois que ele sumiu Algumas outras pessoas começaram a sumir também Suspeito Muito suspeito Até que uma criança Aqui da tribo Viu uma coisa muito esquisita A norte daqui Um homem árvore Como assim? Homem árvore? Como assim? Que história é essa? Não, ele não conseguiu me explicar também Porque a criança ficou tão assustada Que ela tá traumatizada Ela não consegue falar coisa com coisa depois que ela viu isso Mas a tradução você tem certeza que é essa? Homem árvore? Perguntei acho que umas duas vezes Ele afirma que a criança viu um homem árvore E aqui eles tem esse tipo de crença Então eu não sei É muito estranho Ao norte daqui Você disse? Ao norte daqui Naquela direção Isso Eu acho que é um bom lugar pra gente começar a investigar Mas Tá começando a ficar de noite Eu acho que é melhor a gente dormir Não é legal a gente sair procurar nessas horas não A noite que falou que aqui pode ser muito perigoso Porque é a noite Sim, é a noite que os nativos somem Isso é o pior Sério? Então é melhor a gente ficar aqui na tribo Como aqui tem muitos Guardas Guardas Tá bem protegido Ele disse em algum lugar que a gente pode ficar aqui pra dormir? Sim, é naquela barraquinha ali na frente Ela meio amarelinha ali Naquela ali? Isso Vamos dormir lá então Eu não tô nem um pouco afim de ser mordido por uma cobra Ou bocanhado por um leão aqui à noite não É, é bem simples Mas eu acho que serve pra gente passar a noite, né? Com certeza Daí amanhã de manhã a gente avisa o Wilson E a gente sai em busca dele Exatamente Ou seja lá do que for Esse homem árvore Levanta amor Bom dia Tá na hora da gente ir Nossa, mas já Mas já Levanta daí que o sol já tá bonito Nossa, já tá mesmo? Sim Ai, minhas costas Tá doendo completamente as minhas costas Você não dormiu bem? Eu dormi bem, mas tava um pouco duro Só não foi pior do que aquela vez na selva amazônica Que a gente dormiu naqueles galhos de árvore, lembra? Aquilo foi péssimo Aquilo acabou com as minhas costas Eu fiquei uma semana sem conseguir me mexer Não consegui nem voltar Parecia um velho encacado Bom, vamos entrar no navio Vamos falar com o Wilson E avisar pra ele Que nós vamos sair em uma busca pro norte Eu não sei quanto tempo vai levar Eu espero que a gente volte até antes do fim do dia Mas Eu não sei E vamos pegar boas provisões também, né? Vamos Nós temos que Não sei quanto a gente vai gastar Pegar muita coisa Muita comida E muito sofrimento Sim A gente não sabe o que a gente espera Ué, cadê o Wilson? Wilson! Acho que ele deve estar lá dentro Dá uma olhada na cabine ali Wilson! Ué, que estranho Wilson? Ué, ele não tá aqui não Wilson não tá aqui Wilson! Wilson! Ué, mas cadê o Wilson? Ué, não acredito Isso aqui foi mais uma vítima Wilson! Mais uma vítima? Como assim? Não brinca com isso, amor Aparecimentos Wilson! Mas É verdade A vila tava segura Os guardas estavam protegendo a vila Mas A gente deixou o Wilson aqui no barco Como a gente fez isso? A gente deixou isso sozinho A gente foi muito burro Meu Deus A gente devia ter problemas Mandar nos guardas pra cá, né? Sim Ou falado pro Wilson ir na vila também Não sei Amor Pega um pouco de comida A gente tem que ir atrás do Wilson A gente precisa ir atrás do Wilson Caramba É o norte daqui que você falou, né? Oi Você tá com a sua arma, né? Eu tô Eu nunca fico sem a minha arma Você falou ao norte daqui? Ao norte daqui Ao norte da vila Vamos seguir pra lá A gente tem que achar alguma coisa Caramba Será que os guardas não viram nada? Não, eles não devem ter visto nada Eles ficaram patuleando aqui Aqui é longe Eu tô preocupado com o Wilson agora A gente não tem como voltar embora Sem o Wilson Exatamente A gente não pode voltar embora sem o Wilson Primeiro porque Ele é nosso grande ajudante Segundo porque o diretor com certeza ia nos matar Se a gente sobreviver aqui Quem nos mata é o diretor Ao norte daqui Amor Vem comigo Sim Fique de olho aberto Porque por mais que esse monstro Seja lá o que ele for Apareça mais à noite A gente não sabe A gente nunca tá seguro aqui nessas savanas africanas, né? Fique sempre esperta E você tem mais alguma informação? Ele só disse ao norte da vila Ou ele falou mais alguma coisa? Ele não falou mais nada Ele não sabe Eles não estão saindo da vila mais depois disso Como aconteceu Caramba Pode ser qualquer coisa pra cá Eu realmente não sei O melhor a gente buscar logo A gente tem que encontrar alguma pista logo A gente precisa Vamos continuar seguindo ao norte daqui Mas tem uma Eles falaram que nunca Depois que os nativos sólidos Nunca mais conseguem encontrá-los E agora? Os esqueletos e sangue seco no chão Ai meu Deus Será que aconteceu alguma coisa? Amor, você trouxe uma tocha? Eu tenho uma tocha aqui Eu trouxe Pode deixar Eu ilumino o caminho pra gente Mas A única coisa que eu trouxe Foi dos meus livros Assim É absurdamente perigoso A gente descer numa caverna Mas Eu acho que a gente não tá com muito tempo Pra ficar vendo milhões de opções não O Wilson tá em perigo E a gente tem que achar Aqui é a norte Esqueleto Sangue seco Pelo menos você tá armado, né? Eu estou É a nossa melhor opção Eu acho que a gente pode ser que a gente tenha alguma chance Você vem comigo Uma caverna Bem escura, por sinal Vem com muita calma, amor Meu Deus, essa caverna não tem mais fim, amor Não, nem me falha Eu não aguento mais ficar aqui dentro Ali Achei Achei a saída Uma luz no fim do túnel Literalmente Ai, eu não aguentava mais ficar aqui dentro Eu tava quase ficando claustrofóbica Caramba Limpa essa poeira de mim Amor, você só percebeu uma coisa? O que? Eu acho que nós só trouxemos a minha arma Você trouxe a sua arma? Não, eu esqueci a minha mochila Meus livros são todos lá no barco Nós deixamos nossa mochila no barco A gente saiu correndo tão rápido A gente esqueceu tudo no barco Por causa do Wilson Droga, a gente tá muito despreparado Eu acho que a gente vai enfrentar muitos perigos Pode ser que a gente enfrente um grande inimigo Tenha certeza disso Olha isso no chão Tem mais esqueletos aqui Mas por que? Por que ele tá fazendo isso com as pessoas? E quem é ele? Essa é a primeira pergunta Um homem de árvore Eu ainda não entendi com isso Eu também não De qualquer forma, eu tô armado Amor, tem um negócio ali na frente Amor, amor, amor Tem um negócio ali na frente Ué Tem uma cabana E tem alguém na frente da cabana Pera aí Vai com calma Pera, 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 pera Amor, vem aqui Pera, amor, vem aqui Você tá vendo aquilo? Mas ele é gigante É um homem árvore Mas como assim? Nossa, é igualzinha a descrição Que o chefe da tribo Padung deu pra gente Mas isso não faz o menor sentido Ok, depois do que a gente passou com a Mithis Eu sei que sentido E essas relíquias mágicas não andam muito juntas Mas Olha isso Mais sangue seco aqui Tem mais sangue aqui Caramba Ele realmente é um homem árvore Será que ele é perigoso? Será que ele vai nos atacar? Será que é ele que realmente tá fazendo tudo isso? Amor, por favor, se protege Você tá desarmada Eu tô com arma Eu vou tentar me aproximar dele aqui Esgueirando pelo lado Mas pera ali Ele tem alguma coisa na mão dele Ele tem Parece uma Parece uma espécie de um báculo É um báculo? É Pera aí É um bastão mágico Um báculo Alguma coisa assim Eu preciso ver um pouquinho mais perto Eu preciso ver aquilo Mas não se aproxima muito Eu não sei Vai que ele começa a te atacar Eu acho que é É a relíquia que a gente veio atrás Relíquia? A relíquia é essa? É o báculo perdido da tribo Padung Certeza Certeza? Essa é a relíquia que a gente tá atrás? E o que essa relíquia faz? Segundo meus livros Ela dá grande poder Só que Ao mesmo tempo Ela começa a transformar a pessoa Transformar? Como se fosse Numa coisa da natureza Acho que é isso que aconteceu com ele Então Será que esse é o primeiro aldeão que sumiu? Será que essa foi a relíquia que ele achou? E ele começou a se transformar nesse Monstro de Madeira? Caramba Porque pelo jeito Ele é um guardião maligno Acho que ele mata as pessoas Que estão fazendo alguma coisa Contra a natureza Só pode Eu vou me aproximar Pode ser que o Wilson esteja preso ali dentro Pode ser que o Wilson não tenha acontecido nada com ele Fique afastada Eu não sei se ele vai me atacar ou não O poder deve ter passado dos limites na cabeça dele Porque ele está matando pessoas da tribo E pessoas da tribo nunca fizeram mal nenhum Elas só se alimentam da terra Só tem um jeito de a gente saber, amor Só tem um jeito de a gente saber Ele está me envenenando Ele está me atacando Ele me envenenou Ele me envenenou Eu vou ter que brigar com ele, amor Ele está me envenenando Ele me envenenou Ele é poderoso Ele é poderoso Ele é bastante poderoso Eu acho que eu derrotei, amor Eu acho que eu matei ele Ele quase me matou Meu Deus do céu Eu estou meio fraco Eu estou me sentindo meio tonto Você está com ele na mão, mas Eu estou me sentindo meio fraco, amor Eu não estou, eu não estou muito bem Eu não estou muito bem É verdade Eu não estou, eu não estou muito bem Eu não estou, eu não estou muito bem Eu não estou, nossa Eu tenho que olhar Não importa, eu não importa nesse momento A gente tem que ver Se o Wilson está aqui dentro Wilson, ele está aqui Ele está aqui, amor Wilson Wilson, olha essa casa Olha isso Uma cabeça podre Eu não estou legal, amor Ai meu Deus Eu acho O que tem no baú, amor? Não tinha nada, mas Saiu uma poeira muito estranha dele Eu acho que eu vou deitar aqui um pouco, amor E logo a gente vai Descansa, descansa Logo a gente volta embora Tá bom, eu vou dar uma olhada aqui ao redor Fica bem Wilson, por favor Se cuidem vocês dois, eu já volto Essas aventuras mágicas estão muito perigosas Isso está muito estranho Oi Lu Oi, amor Você está melhor? Eu estou Dei uma descansada lá Eu estou melhor Mas a hora que a gente voltar Com certeza eu vou me recuperar mais E aí, falou para ele? Conversei com ele Eu falei que Nós vamos levar a relíquia para o museu Que lá ela vai estar segura Aqui pelo jeito não estava, né? Ótimo Lá com certeza ninguém mais vai pôr a mão nessa relíquia Fazer os usos estranhos dela Ele concordou Ele falou que é melhor mesmo Ele falou que nunca mais quer que Isso aconteça aqui na tribo Sim Que ele perdeu muitos homens Pais de família É uma coisa muito triste, né? É, realmente Isso vai ficar marcado nas lendas da tribo para sempre Com certeza Vamos voltando embora, então Mais uma vez dizer tchau para a nossa Espero que última vez aqui Porque Cada vez que a gente vê nesses lugares É sempre algo perigoso Diferente que acontece Nós somos caçadores, não amor? É sempre isso que nos espera Eu sei Realmente Esse é o nosso trabalho O Wilson está bem também? Ótimo O Wilson está Vamos embora O Wilson preparado para voltar para casa? Adeus África mais uma vez Bom amor Então É hora de guardar essa relíquia E lacrar ela para sempre Sim Por favor Mais uma missão bem sucedida Mais uma Mais uma missão muito perigosa Mas mais uma missão muito bem sucedida É, agora é só a gente garantir Que isso nunca mais vai cair em mãos erradas, né? Né Isso aqui não pode nunca ir em mãos erradas Você viu o estrago que ela faz, né? Sim Mas sabe qual é o problema? O que? Quantas mais estão lá fora? Quantas mais a gente vai ter que impedir Que aconteça algo ruim? Nossa Só o futuro vai dizer Só o futuro Que acontece Ai Tchau Ai 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 Legenda Adriana Zanotto